Então, bom dia, tarde, noite, pessoas. Mais uma aula aqui de letiva, de leitura, com a leitura do Watchmen. Eu faz uma semana, teve uma pausa, na verdade, né? Faz mais de uma semana que eu não vejo vocês. E eu esqueci onde eu parei, tá? A gente vê, eu não lembro mesmo, cara. Lembro de estar vendo o Rochart, Rochart. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. O Rochart debatendo com um psiquiatra, um capítulo fenomenal, que ele tá aprisionado lá na cadeia, né? Sendo meio que conduzido e investigado e tal. E foi um capítulo incrível. Eu lembro que eu parei no finzinho dele e que daí a gente ia pra uma quebra de capítulo e que ia ter um texto em prosa pra gente ler, se eu não me engano. Exatamente, ia ter um texto em prosa pra gente ler. Que é o perfil do Rochart nesse texto aqui. A última coisa que eu lembro que eu li foi uma frase do Nietzsche, frase do Friedrich Nietzsche. Só respirar um pouco, tá? Peraí. Acabei de almoçar correndo aqui pra dar aula, tô meio com a cabeça ainda cansada porque eu tava em reunião e tal. Enfim, tamo na página 205. 205 da gráfica novel, né? Da metade do ótimo. Não vai dar pra terminar, como vocês sabem, mas... Eu vou terminar isso aqui por fora da sala de aula. Se eu forçasse a leitura por duas, dois períodos, talvez, talvez, talvez eu terminasse. Dois períodos de sentido de ler na hora do momento de plantar de dúvidas, mas eu não vou fazer isso não porque eu sou vagabundo. Então, foi mal aí, mas não. Não ficar com a aula pela metade mesmo, sei que vocês não ligam mesmo, então foda-se também. Mas quem vê no YouTube aí vai ter término sim. Eu vou terminar em live ou gravando vídeo. Lendo o resto só por compromisso, descarrego de consciência. Então, na página 205 é a seguinte, ó. Departamento de Polícia de Nova Iorque, Manhattan. Somente para uso interdepartamental. Favor da tilografe com clareza. Nome? Covax. Walter Joseph. Walter Joseph Covax. E Covax vem à frente, né? Sobrenome vem primeiro. Endereço sem endereço fixo. Nascimento 21 de 3 de 1940. Nome da mãe? Covax. Silvia Joana. Niblick. Eu acho que é a pedida dela. Nome do pai, desconhecido. Detalhes da prisão. Cópias. Impressão do polegar esquerdo, impressão do polegar direito. Foto de frente, foto de verso. Arquivo de polícia, né? Que vocês veem muito isso em filme de Hollywood. Walter Joseph Covax Vulgo. O Rorschach foi preso na noite de segunda-feira, 21 de outubro. Quando um esquadrão da polícia, liderado pelos detetives Fine e Birkin, cercou a casa de Edgar William Jacob. Vulgo Edgar William Walt. Vulgo Edgar William Bright. Vulgo Moloch. Então tem vários nomes aqui que chamam o tal do Edgar. Ele tem nome falsificado, né? Após receber uma informação ideológica para aquele criminoso e tal. Mas o nome mais central dele é Moloch. Após receber uma informação anônima... A polícia pegou ele, né? Após receber uma informação anônima. Covax, que estava no local naquele momento, feriu dois policiais enquanto resistia aos restantes. O policial Chao, 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 deu entrada no hospital com pequenas queimaduras, enquanto o policial Reeves, alvejado a queima-roupa por um lança-arpel, lança-arpão, né? De caça, de pesca. Acionado por gás comprimido, fraturou o externo e ainda está na lista de pacientes críticos. O osso externo é um osso do peito, eu acho, né? Na lista de pacientes críticos do hospital, no momento em que está este relatório, no momento em que este relatório é redigido. 22 de 10 de 1985. Quando vasculhamos a casa, o corpo de Edgar Jacob foi descoberto na cozinha com um tiro na cabeça. A arma do assassino foi encontrada a menos de 60 metros... 60 metros... A menos 60 centímetros de distância. 60 metros... 60 centímetros de distância. E embora não houvesse impressões digitais nela, devemos nos lembrar que, estando Kovac de luva, quando foi preso, essa falta de provas não é algo extraordinário. Embora Kovacs tenha negado o assassinato de Jacob, dada a sua história pregressa de violência contra outros criminosos, e sua presença no local do crime no momento, poucas outras conclusões parecem possíveis. Curiosamente, Kovacs não negou as duas outras mortes que lhe foram atribuídas. A Jared Anthony Grice, desempregado, no verão de 1975. E a de Harvey Charles Furness, procurado por estupro, dois anos depois, no verão de 1977. Ele matou esses dois mesmo. Ele matou o cara imediatamente após a aprovação do projeto da Lei Kini. Ele matou o cara imediatamente após a aprovação do projeto da Lei Kini, que é a lei de antivigilantes. No momento de sua prisão, o conteúdo de seus bolsos era o seguinte. Uma lanterna de pilha Cinco cubos de açúcar de mascar Sweet chariot Embrulhados individualmente Um mapa de túneis subterrâneos e do metrô de Nova York Detalhado de 1968 Alterações recentes desenhadas com esfera gráfica Vermelha Uma rosa Vermelha murcha Uma rosa vermelha, uma flor mesmo Vermelha murcha Um dólar e quarenta e nove centavos em trocos variados Um lápis Um caderno de anotações Páginas preenchidas com o que poderia ser uma codificação elaborada Ou garranchos excêntricos demais para serem inteligíveis Uma garrafa quebrada de Colônia Nostalgia Para homens Colônia Nostalgia Possivelmente danificado durante o salto da janela Segundo andar da residência de Jacob Durante a prisão Resíduos de pimenta do reino em pó E aí fechou essa relatória inicial, né? Hospital Psiquiátrico do Estado de Nova York Ala Oeste Histórico Um resumo Silvia Kovacs veio para Nova York, de Ohio Na primavera de 1935 Com seu marido Peter Joseph Kovacs De quem ela se divorciou em 1937 Em meio a acusações mútuas de adultério e crueldade Depois do divórcio Não teve mais contato com o ex-marido E nos três anos seguintes Morou em inúmeros apartamentos De aluguel barato Quer sozinha ou com vários companheiros diferentes O momento exato em que se voltou à prostituição Como meio de saldar dívidas crescentes Dívidas crescentes é incerto Mas parece provável que seu último relacionamento Semi-permanente Foi com o verdadeiro pai De Walter Kovacs Que a deixou dois meses antes do bebê nascer A senhorita Kovacs não foi capaz de fornecer Ou não se dispôs a tal Quaisquer detalhes referentes a esse homem Exceto seu nome Carly Considerado que pouco depois do nascimento De seu filho Nós tivemos a primeira prisão Da senhorita Kovacs Sob acusação de prostituição Ela disse que vem o nome do pai do Kovacs Do Walter Chamado Charlie E considerando que pouco depois do nascimento De seu filho Nós tivemos a primeira prisão De senhorita Kovacs Sob acusação de prostituição Podemos supor Que os encargos adicionais De manter uma criança pequena Podem ter sido o que a levou A essa nova ocupação Ela estava se prostituindo Devido a ter tido um filho E não poder manter ele Ter profissão Trabalho E também especular Que os fatores mencionados acima Foram a causa do ressentimento E da crueldade Com que Silvia Kovacs Demonstrou para com o filho À medida que ele crescia Ela agredia O filho dela Constantemente Jogava nele No sentido de Rancor De Você estar amargurado Deprimido Jogava tudo em cima do Walter Uma criação muito Drástica Violenta Física e mentalmente Psicologicamente Ele era tipo um Escape da mãe Por assim dizer Ele foi crescendo Junto a essa Demonstração Conjunta Constante De violência Em julho de 1951 O garoto foi admitido Para a Atenção monitorada Depois de atacar Violentamente Dois meninos mais velhos Na rua Cegando parcialmente Um deles Quando indagado Kovacs Recusou-se a falar Sobre o que havia Levado a atacar Os garotos Por essa razão Devemos supor Que não foi Um ataque provocado Não obstante A investigação Das circunstâncias Em que O menino vivia Revelaram Espancamentos Frequentes E exposição Aos piores excessos De um estilo De vida De prostituição Ficou decidido Que a criança Fosse mantida Sob cuidados especiais Ele foi internado No lar Lillian Charlon Lian Charlton Lian Charlton Para crianças Problemáticas Em New Jersey E aí tem aqui Um corte No relatório Com uma foto Do coitado Do Walter Quando criança Isso quebra A leitura Aqui porque Tampa O que está escrito No papel Eu vou ler Errado mesmo Porque está picotado A leitura Em New Jersey Em 1956 Quando ficou constatado Que era inteligente Aí corta Como viver Na sociedade Durante seu período De corta Negativa Da mãe Kovac Saiu Muito bem Nos corta Boas qualidades Particularmente Nas áreas De corta Giosas Giosa Bem como dono De uma impressionante Habilidade Corta Alador Embora Quieto e tímido Principalmente Corta Capaz de conversas Longas e bem articuladas Com Corta Professores Além Professores no caso Além de causar A impressão De ser uma Corta Apenas um tanto retraída Fora isso Está claro Que o desprezo Pela mãe Corta Antes de Kovacs Deixar o lar Charlton Em 1956 Corta Mãe Que não havia Feito Qualquer tentativa De Corta Sem envolver Mais E mais Em pequenas infrações Corta Corpo Foi encontrado Em um beco No Salt Bronx Corta Ingestão forçada De detergente Brano Detergente Drano Detergente Drano Um homem Corta Rigulo Da senhorita Kovacs Foi posteriormente Acusado Corta Então mano É Não dá para saber O que o texto fala Porque tem uma foto Na frente O texto que estava Cortando todas As narrativas Dentro Essa censura Básica Aí continuou Hospital Psiquiátrico Do Estado Nova York A la Oeste Pelo assassinato Quando a notícia Foi transmitida Ao filho Então Com 16 anos Seu único comentário Foi ótimo Pouco depois Walter Kovacs Deixou o lar Para morar No primeiro De uma série De pequenos apartamentos E também assumiu Um emprego Sem importância No ramo De confecções Uma ocupação Que aparentemente Manteve até Meados dos anos De 1970 Levando vida dupla Entre o emprego diário E as atividades noturnas Sobre o disfarce De Rochard Existem Muitas 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 Chegaram a identificá-lo Como um homem sanduíche Profeta do apocalipse Visto de certas áreas Da cidade Visto em certas áreas Da cidade Nos últimos anos Mas Como Kovacs Recusa-se A divulgar O endereço Atual Se é que ele tem um Uma ideia Mais precisa Não nos parece Provável Nos estágios iniciais Da investigação Do mesmo Modo Materiais Relativos Aos seus Primeiros Anos São Por São Escassos Embora Tenha obtido Fotocópias De duas Redações Escritas Por Kovacs Durante Sua permanência No lar Cartão Sendo uma Horta Um ensaio Sobre o tópico Proposto Meus pais Quando Horta Onze anos E a outra Uma transcrição Do Horta Que teve Aos treze anos Então tem aqui Uma outra carta Por cima do texto Tampando O finzinho dele Então ele está cortado Essas informações É essa mesmo Você vai ter que lidar Com esse tipo de censura Proposital Do autor Que Não Divulgou Na integritude Na integridade Os textos Aqui no livro E um documento Confidencial Lar Sharpton Meus pais Por Walter Kovacs É uma carta Do Walter No orfanato Eu tenho dois pais Mas de verdade Mesmo não tendo nenhum Nunca vejo Minha mãe Mas tudo bem Apesar de que Às vezes Eu queria ver Meu pai Não conheci Meu pai E queria muito Conhecer Ele teve que ir Embora da casa Quando eu ainda Nem tinha Nascido Acho que ele Não conseguia Se entender Com a minha mãe Eu ia fazer A mesma coisa Se fosse ele Ela é difícil De acordo com os dois Eu vivia perguntando Para a minha mãe Sobre o meu pai Mas ela não fala Não fala muito dele O nome dele Era Charlie É igual A chamar ele De Carlinho Charlinho Charlinho Diminutivo né Ela disse Que não sabe Sobrenome dele Mas como é que Alguém pode morar Ou uma pessoa Sem nem saber isso É muita burrice Minha mãe disse Que mandou Meu pai Ia embora Porque ele vivia Discutindo De polícia Com ela Porque ele gostava Do presidente Truman E ela não Eu acho que meu pai Foi um tipo de ajudante Do presidente Truman Porque ele Gostava muito dele Uma carta bem infantil né No mínimo Ele esteve Fora do país Na guerra Quando eu Estava crescendo Nossa Peraí Tô apagando De sono Ah Deus do céu Eu odeio ficar com tudo Ali Pra si mesmo Dá muito sono Dá um tempo aí Nossa E é por essas E é por essas e outras Que eu não faço Duas aulas De apresentação No texto Porque eu não daria conta Não daria conta Acabaria dormindo antes Foda Uma garrafa nova De suco de uva Tinha de suco de uva Dentro Agora tá com água Com gosto de suco de uva Porque eu lavei ela Mais do seu gosto Eu lavei água Com gosto adocicado De uva Vamos lá Vamos lá Por aqui Então Ele vivia perguntando Pra minha mãe Sobre o meu pai Mas ela não falava Muito dele O nome dele era Charlie Ela disse que não sabe O sobrenome dele Mas como é que alguém Pode morar Com uma pessoa Sem saber disso É muita burrice Minha mãe disse Que mandou meu pai embora Porque ele vivia Discutindo da política Com ela Porque ele gostava Do presidente Truman E ela não Eu acho que meu pai Foi um tipo de ajudante Do presidente Truman Porque ele Gostava muito dele No mínimo Ele esteve fora Do país na guerra Quando eu Estava crescendo Num tipo de missão Ele crescendo E o pai dele Num tipo de missão Acho que ele era Um sujeito Que lutaria Pelo seu país E pelo que é direito Vai ver Ele foi morto Obrigando Morto brigando Com os nazistas E está com Deus Agora E é por isso Que nunca veio Me procurar Eu gosto Do presidente Truman Como meu pai Ia querer Que eu gostasse O presidente Jogou a bomba atômica No Japão E salvou Um monte de vida Porque se não fosse isso Ia ter muito mais guerra Do que teve E muitos Iam morrer Acho que foi Uma coisa boa Jogar bomba atômica No Japão É só isso Que eu tenho Para dizer Sobre o meu pai Ou os meus pais Então Rochard é defensor Do violência Norte-americano No lateral Que joga bomba Na galera E agora Confidencial Sonho 27 do 5 de 63 Ano 63 Aqui também está cortado Algumas partes Meu sonho por Walter Kovacs 13 anos Um homem Estava na minha Antiga casa Com minha mãe Eles Estavam comendo Uma coisa parecida Com massa crua E minha mãe Engasgou Com um pedaço O cara Que ela tentou O cara Com ela Tentou retirar O pedaço Da garganta Ele enfiou A mão inteira Na boca E logo Parecia que tinha O braço inteiro Metido na garganta Ele me mandou Chamar Um médico Então eu saí Correndo do quarto Mas a casa Estava toda Diferente E não tinha Mais médico Lá Por isso Eu voltei Para procurar Minha mãe Eu estava Espera aí Estou Devagando um pouco Para dar Cansaço Quando eu fico cansado Minha vista Começa a embaçar Eu começo a ler errado Eu estava Andando Numa espécie De corredor Mas isso Estava toda Diferente E não tinha Mês médico Lá Eu voltei Para procurar Minha mãe Falou Coex Deixa eu levantar Para ler melhor Eu faço De vez em quando Sabem disso Que eu levanto Para ler Encostado Não ajuda Definitivamente Não ajuda Nossa Tá lento Viu Viu uma coisa Que parecia Minha mãe Por isso Eu voltei Para procurar Minha mãe Por causa Do médico Que ele foi Lá Ele me mandou Chamar Um médico Então saí Correndo do quarto Mas a casa Estava toda Diferente E não tinha Mais médico Lá Por isso Eu voltei Para procurar Minha mãe Eu estava Andando Numa espécie De corredor Estava escuro E eu vi Uma coisa Que parecia Minha mãe E um cara Dançando Uma dança Antiga No outro Canto do corredor E eles Estavam sem roupa Estavam meio Que montados Um no outro Como dois atores Fantasiando Fantasiados De cavalo Quando chegaram Mais perto Eu vi Que não estavam Dançando Estavam ligados Um ao outro Como dois gêmeos Siameses Grudados No rosto No peito E na barriga Eles não tinham Cara Só dava Para ver As orelhas Duas De cada lado Da cabeça As cabeças Estavam de frente Para uma Para outra As mãos Estavam crescendo Uma para dentro Da outra Também Mas eles tinham As quatro pernas Livres E estavam Como que Dançando De lado Na minha direção No corredor escuro Como um caranguejo Que tinha alguma coisa Enrolada em seus pés Fazendo eles tropeçarem Eu olhei para baixo E vi que eram calças E roupas De baixo Eles estavam Vindo na minha direção E aí eu acordei Eu tive sensações Quando acordei Sensações e pensamentos Imundos O sonho me perturbou Fisicamente Não consegui evitar Eu me Alguma coisa Só de falar sobre isso Alguma palavra Censurada aqui Eu me Alguma coisa Now Só de falar com isso Me sinto mal Só de falar Sobre isso Ele me sente mal Só de falar sobre isso Aí tem um outro Aqui com uma carta curta Meu sonho Por George W.J. Kovacs 13 anos Aí mostra ele Desenhando o sonho dele Da mãe dele Como homem Simbiose Da mesa Dr. Malcom 22 do 11 de 85 Malcom é o doutor psicanalista Que atendeu o Kovacs Walter Joseph Kovacs Promete ser um caso complexo Principalmente face A natureza extrema E suas atividades Como vigilante Pode ser possível Identificar uma nova síndrome Que nos ajude A entender as outras pessoas Que no passado Partilharam com Kovacs Suas atividades De justiceiro mascarado Síndrome de justiceiro mascarado Ok Seja como for Pretendo fazer anotações Como vis Anotações com visitas Não Anotações com vistas A uma possível publicação futura Estou fazendo um enredo aqui Literalmente Desculpa Estou indo para o lado do outro Para não dormir É Seja como for Pretendo fazer anotações Com vistas A uma possível Publicação futura A primeira entrevista com Kovacs É sexta-feira à tarde Aguardo ansiosamente E aí vamos para o próximo capítulo Que não é mais Três-temprosa Capítulo 7 Não tem o título ainda E também Publicado em 87 Em março de 87 Esse capítulo 7 Ele mostra A nave do Coruja Refletida no olho Do uniforme do Coruja O uniforme está na estante E nessa estante Está a mulher do Manhattan Alisando o uniforme dele Enquanto olha também para a nave E andando ali pelo subsolo E relembrando nostalgicamente o passado A da malisada também No para-brisa da nave Olha a parte externa Os suportes de sustentação Dos pneus da nave Sei lá Alguma coisa assim Olha a cabine da nave Interna também Dá umas olhadas por dentro Senta na cadeira Mexe nos botões Com o cigarro na boca E aperta o botão Sem querer desligar tudo Fala Opa Ela fala Certo, certo Agora cadê o acendedor O acendedor é uma chama Mulher louca Ela aplicou Ela apertou a chama Com o dedo E o lança-chamas Do nave do coruja Acendeu E tocou fogo Na frente O nome do capítulo É Irmão dos Dragões Irmão dos Dragões O nome do capítulo E aí Enquanto ela está lá embaixo Na nave Mexendo com as coisas lá Larry Você gritou Pergunta o coruja Lá em cima Tudo bem aí embaixo Fala ele Enquanto está colocando O açúcar dentro Num pote Talvez Ou talvez Alguém Esteja apagando Heróis fantasiados Lembra o coruja Da fala do Rochart Quando ele visitou ele Na primeira vez Depois da morte Do 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 comediante Eu esqueci o nome Do comediante Depois da morte do comediante Ele fala isso Que talvez alguém Esteja apagando Heróis fantasiados E como a Larry Acabou de gritar O coruja entra em desespero Meu Deus Larry 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 Alguém te firme Estou indo Fala ele Ele pula Escadas abaixo Correndo 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 E lembra de novo Do Rochart O comediante Assinado Doutor Manhattan Exilado Dois de nós Em uma semana O próximo Veit Dispect Que é o nome Da Larry Eu E aí ele desce A escada abaixo Você O Rochart Fala também Nessa memória Nesse rememorar E daí A Larry O coruja entra gritando Larry Larry E aí ela com Os extintores de incêndio Cadê os extintores de incêndio Pergunta a ela Porque ela tocou fogo No esconderijo Do coruja Porque ela acionou Um lança-chamas Da nave A anta Curiosidade Matou o gato No caso Tocou fogo No esconderijo dele Cadê os extintores Os extintores É Daí vira a página Aqui Aqui Fala o coruja Larry O que aconteceu Pensei que Aí ela fala Por favor Me desculpe Eu vi as luzes acesas Na nave E desci pra Ver se Eu estava procurando Um acendedor Fala ela Aí o coruja Eu não fumo Aquilo era o lança-chamas E ela Agora eu sei Olha Dan Sinto muito mesmo Aí o Dan Tudo bem A culpa é minha Eu desci aqui antes Pra checar os sistemas E deixei tudo acionado Quando subir Ele deixou acionado Deixou a nave ligada Você se machucou? Pergunta ele Não Eu estou bem Mas olha a sua linda nave Fala ela Ah É só fuligem Fala ele Vai sair Aqui Ainda bem Que não se feriu Quando ouvi Seu grito Logo pensei Bom Você sabe Desde que o comediante morreu Eu fiquei meio Ele fala assim Sabe né Pensei que você tinha Morrido Ou você era atacada Ah Dan Você não levou a sério Aquele papo furado Do Rochart Sobre assassino De mascarados Fala Larry O homem Psicótico O homem é psicótico Para ele Tudo é conspiração Daí o Dan Sei lá O comediante morto John exilado Adrian Baleado Rochart Preso pela polícia Essas coisas Me deixam nervoso E aí a Larry Por isso você tem Checado a sua nave Daí ele Que? Ah Não Não Nada disso Só estava fuçando Nos instrumentos Nada sério Aí a Larry Você tem Você tem coisas Maravilhosas aqui É como a caverna De um mago Ou coisa parecida E ele Ah Com todas essas Goteiras e poças Não Talvez eu já tenha Considerado este lugar Especial Mas hoje Ele é meio Constrangedor Continua o O Dan Revendo as coisas Parece Sei lá Tão infantil E ela Uma fantasia De criança Que escapou Ao controle Fala o Dan Isso fica evidente Quando Reflete bem Quando se pensa bem A Larry Que eu continuo conversando Ali no subsolo Pelo menos Você viveu Suas próprias Fantasias Eu vivi As da minha mãe Fala a Larry Uma herdeira Da mãe dela Sabe Fiquei muito Impressionada Com todo esse equipamento Deve ter custado Uma fortuna O que é esse gabinete Aqui? Pergunta Ela E ele fala Ah São só tralhas E suvenirs Quanto ao dinheiro Meu pai Trabalhava Com investimentos Me deixou Uma boa quantia Quando morreu Isso eu nunca Consegui entender Porque deixou A quantia Para ele De acordo com ele Ele sempre Me pareceu Decepcionado Comigo Queria que eu Seguisse Sua carreira Mas eu só Tinha olhos Para pássaros Aviões E mitologia Você sabe Coisas de criança Hum E o que é isso? Pergunta Ela funciona As bujiganga dele Ela abre Uma revista Aqui Isso Ah Ninguém É Isso Ah É Ninguém É Só um Contraventura Só uma contraventura Que eu prendi Uma contraventura Que eu prendi Em 68 Tem uma mulher Aqui Uma foto Dela Chamava-se Mulher do anoitecer Ou coisa do tipo A dama do crepúsculo Corrige a Laura Ela está Ela te mandou Uma foto Falar ela Lendo Perguntando Ela te mandou Uma foto Aí tem aqui A dama do crepúsculo De um pássaro noturno Para outro Com amor A dama do crepúsculo A dama do crepúsculo Era uma super heroína Acho que super heroína Mas mandou uma foto erótica Não Explícita Mas Para o coruja É Fala ele Acho que a mulher Tinha alguma fixação Ela era muito doente E a Larry Não Ele continua Vivo pensando Em jogar fora Essa foto Mas sabe como é E a Larry Hum Ela continua Estou vendo Que tem muitas fotos De pássaros Essa era a minha vontade Quando Pequena Trabalhar com animais Fala ela E Quando criança Eu lia sobre Pegasus Tapetes voadores Depois passei a ler Sobre pássaros e aviões Por fim Eu me formei Em aeronáutica E zoologia Em Harvard Ajudou muito A projetar Esse calhanbeck Que é a nave dele Então é ele falando O Dan falando Sobre a jornada Acadêmica dele Carlinbeck Fala Larry Fazia tempo Que eu não ouvi Essa palavra E o Dan Na certa Influência da Rollis Do Rollis Rollis foi outra coisa Que me marcou Quando pequeno Ele era meu ídolo Deve ser Rolling Stones Não sei Rollis Rollis Manson Não sei Mas isso está Na cara não Fala o Dan Isso está na cara não Ah o Rollis É o antigo coruja Tem vindo a bordo Quer dar uma olhada Por aí Enquanto termino De checar a nave Pergunta ele Para Larry Claro E pode deixar Que não vou tocar Em nada Obviamente Senão sai destruir A esconderijo dele Né Sua Mulherzinha malvada Tocou fogo Nas coisas Enfim Ele continua Ei Eu não estou preocupado O botão Do Lanças Chamas Confunde Todo mundo Comediante Quase fez a mesma coisa Em 77 Fala ele É que Passa no pano Porque ela fez E ela Hum Dan Eu já subi a bordo Pode soltar minha mão agora Ah tá Tá Sinto muito Sinto muito Ele continua É melhor eu checar Os outros sistemas Da nave Fique à vontade Para ver o que quiser Ele checa Os sistemas E tal E ela Eu gosto Eu gosto do design Só curvas Sem cantos A nave dele É só uma bolona Redonda É uma nave Em linhas cilíndricas Literalmente Não tem bordas Pontas e arestas Nem nada Ela então Eu gosto do design Só curvas Sem cantos E ele fala Na verdade O fato de não ter cantos Juntamente com as turbinas E tubos de ejeção De ejeção ocultos Torna a nave invisível A radar Hum Essa poltrona Está grudando Um pouco Fala ele Ela fala Invisível a radar Nossa Você pensou em tudo O que é esse armário aqui? Uniformes auxiliares Agora melhorou Fala ele Da poltrona Daí ela pega os uniformes auxiliares Nossa Que incrível Quando era pequena Minha mãe me deu Um G.I. Joe Com um monte de uniformes Estras O que é esse verde? Pergunta Larry Atividade subaquática Ele tem um uniforme de atividade subaquática Vamos ver Lança-chamas Em ordem Canhão da água Em ordem Sistema de comunicação Ao público E guinchadores Em ordem Mísseis R.R. Em ordem Emissor de névoa Em Mísseis R.R. Pergunta Larry É O botão À direita Do lança-chamas Ela quase explodiu A casa dele Cara Não aperte o botão Sem saber a função Cara zoado Ele continua Emissor de névoa Em ordem Escudos de radiação Em ordem Nossa Parei de fumar agora Pra mim chega Fala Larry Esse hábito é perigoso mesmo Fala ela Enquanto tu brinca assim Caramba Ela quase explodiu as coisas Sistemas eletromagnéticos Em ordem É tudo certinho Fala ele Ele tem tanta coisa Nessa nave É uma nave do Batman Essa porra Aí ele continua Já parei algumas vezes antes Mas No caso de fumar, né Mas tudo era tão chato Na base O Rockefeller Na base Rockefeller Minha força de vontade Não durava nada Como não deve durar Desta vez Fala ele de novo Tentando parar de novo E atitude mais negativa Eu também já tive Um hábito perigoso Na verdade Quem tá falando isso aqui É ela Esse hábito é mesmo perigoso Aí é Larry falando É Já parei algumas vezes antes Mas tudo era tão chato Na base Rockefeller E minha força de vontade Não durava nada Como não deve durar Desta vez Tá falando da vida Dela com o Manhattan E aí ele fala Que a atitude mais negativa Eu também já tive Um hábito perigoso E aí a Larry Você viu O que aconteceu Ele fala Parei Numa boa Claro que no início Foi difícil Mas eu aguentei firme Hoje em dia Quase não me incomoda E ela Você está falando Do que a gente fazia, né Ainda sente falta? Fazia no seu vigilante No seu um justiceiro Ainda sente falta? E ele fala Não Não mesmo É só recordação Eu acho Vamos Já terminei Saia pelos fundos Para não se sujar Debaixo do Arte Tá com fuligem, né Arte? Ah É o diminutivo De Archimedes Arquimedes A cruz de Merlin No desenho A espada Era a lei Eu vi A versão Disney E bom É só um apelido idiota Aqui A saída Olha o degrau Fala ele, né Então o nome da nave dele É Archimedes Aquela lendária coruja De Merlin No desenho da Disney Ele deu para a nave dele, né Nome bonitinho E aí a Laura fala Quando criança Você curtia fantasia De cavaleiro Em armadura? Pergunta ela E ele Sim Tem tudo a ver, não? Ser combatente do crime Era só um romantismo adolescente E ela Nada errado com romantismo Apesar de que A maioria das pessoas Não gasta Tanto dinheiro Com isso Então seu porão É enorme Por que não Vende parte Desse equipamento velho E transforma o lugar Numa academia? E ele fala Já tenho uma Não Eu não sei Por que me apego A essas coisas É claro Que o romance Acabou Vai ver Não tenho coragem De jogar fora Todos esses presentes De noivado Ele herdou, né A missão De ser um coruja Do mestre dele, né Jogar fora Esses presentes De noivado Na página seguinte Adam Fala Larry Você parece A solteirona Da minha tia Bela Ficando Falando Falei errado Você parece A solteirona Da minha tia Bela Falando O que te levou A essa vida? Pergunta Larry Ele responde Eu era rico Entediado Eu tinha um monte De outros caras No ramo Por isso Não me senti ridículo Ele continua O Rollis Que era meu herói Estava se aposentando Quando comecei Por isso escrevi E perguntei Se podia usar o seu nome Eu me lembro De que Quando ele veio aqui Pela primeira vez Fiquei apavorado Fala ele Peraí 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 Coça Olha Lá estava eu Ao lado De um herói Sendo seu amigo Sendo um guerreiro Contra o crime Sabe A parte de uma Irmandade Parte de uma Irmandade Por isso Eu lamentei Os combatentes Do crime Não terem dado Certo Em 1960 Bolinha Seria como Se juntar Seria como Se juntar Aos cavaleiros Da távula Redonda Fazer parte De uma Confraria Confraria De lendas Mas Com o tempo Vi que O comediante Tinha razão É só lixo Fantasiado Com pompa E circunstância Pensa bem Quem precisa Deste arsenal Para prender Putas e trombadinhas E a Larry Hum O que é isso? Pergunta ela O protótipo De exoesqueleto Quando Encontrei nele Quando Entrei nele Pela primeira vez Quebrei o braço Protótipo De exoesqueleto E ela Nossa Parece mesmo O tipo de traje Capaz de ferrar Com a Ferrar Quem O veste E existe outro tipo? Pergunta ele Tipo de veste Que capaz de ferrar Quem o veste Né? Que fantasia Todo tipo de Fantasia É só ferrar Com você E aí ele Continua Veja a situação Em que O Rochart Se encontra Ele já foi Normal Ele já foi Normal Claro que Era Calado Sisudo Mas tinha Todos os Parafusos No lugar Pouco Depois Da minha Estreia A gente Atacou O grande Figura Sim Eu não sei Mas o grande Figura Taticamente Rochart Era brilhante Um cara Imprevisível O que estou Dizendo É que Ele era Racional Com os Anos A máscara Devorou Seu cérebro Aí a Lar fala Será que Não existe Nada de Bom Naquele Tempo Olha só Os aparelhos Que você Projetou Se fosse Se fosse Eu Ficaria Orgulhosa Nada de Bom Naquele Tempo Olha só O aparelho Que você Fez Olha que Bacana Você fez Muita Tecnologia Aí o Dan Fala Você gostou Mesmo dessas Coisas Já te Mostrei Meus Óculos Fala Ele Aí ele Pega os Óculos Aí ele Fala Você acha Mesmo Legal Essas Tralhas Eu Particularmente Acho Brega De mau Gosto Dan Não se Desmereça Tanto Eu Tinha Gostado Dos Óculos Antes Essas Lentes Estão Bem Empoiradas Ele Fala Elas Funcionam Melhor No Escuro Eu Apago As Luzes Tem Um Console Tem Um Console Menor No Cinto Ah tá É um Console De apagar As Luz O que Mais Você Tem Aí Pergunta Ela Quando Ele mexe No cinto Da Armadura Da Veste Dele Na Parede Ações De Chocolate Canivete Suíço Anticoncepcional Não Só coisa Sem graça Máscaras Respiratórias Bombas De Fumaça Kit De Impressão Digital Laser Portátil Esse Console Você Sabe O de Sempre Ele Fala Muito Bem Agora Que desliguei A luz Da Cabine Da Nave E Da Cozinha Ah Exibido Fala Ela O que Esses Óculos Deveriam Fazer Não Estou Vendo Nada Será Que Tem que apertar Aqui Para girar As lentes Um pouco Se bem Me lembro Eles Funcionam Bem Não Importava A escuridão Quando eu Usava Os óculos Funcionavam Bem Não Importava A escuridão Quando eu Usava Os óculos Tudo Ficava Claro Feito Dia Ó Fala Ela Então Ele tem Um óculos De visão Noturna Muito Avançado E Muito Bacana Não Importava A escuridão Quando ele Usava Os óculos Tudo Ficava Claro Que Nem O dia Esse capítulo De interação Entre o Dan E a Larry É bem interessante É uma coisa Bem backstage Por assim dizer Dan É fabuloso Deve ser Mais ou menos Como ter poderes Visão especial E coisa do tipo Acho Tão estranho Ser o John Ele pode ver Neutrinos O John No caso É o John O Manhattan Acho tão estranho Ser o John Ele pode ver Neutrinos Nossa Já está tarde Fala o Dan Tudo bem Tudo bem Eu já cansei Mesmo de brincar Com os óculos Fala o Larry Mas vou levar Para o concerto Mas vou levar Para o concerto Do Pally Horse No Madison Square Garden Em novembro O visual É meio Devil Devil? Só um instante Vou Vou acender A luz da escada É o Devil Are you not men? Are we not men? Banda de Ohio Fim dos anos 60 70 Fim dos anos 70 Fala ela Ah claro Eu curti mais Billie Holiday Nelly Lutcher Lewis Jordan E por aí vai Você sente falta do John? Pergunta o Dan John? Não Mas acho que devia Fala o Larry Sei lá Mesmo quando a gente Vivia junto Era como se ele nunca Estivesse lá Não havia contato humano Real Contato físico Eu vivia muito sozinha Aí o Dan Entendo Larry Às vezes eu Ela continua E não era só o isolamento Quando pequena Eu me exercitava Numa academia Sem ninguém perto Por isso Ficar sozinha Nunca foi problema Ela continua Você por exemplo Você gosta De morar sozinho Por isso Dan O que está fazendo? Pergunta ela Ah nada Só ajeitando essa Mecha de cabelo Por favor Continue Ajeitando a mecha de cabelo Porque ela foi cortada Enquanto ela falava Ela ignorou ele Entendo Larry Eu às vezes Ele ia falar Que estava sozinho Ela falou Não estou sozinha não Foda-se você E foi falando Aí ele Sobe em ir para A casa deles No andar de cima Bom O que estou dizendo É que em Rockefeller Eu ficava com o pior A pior parte do isolamento Sem as compensações Da privacidade Não havia ninguém Com quem conversar Mas eu me sentia Sempre observada E o Dan Deve ser ótimo Para você ter Uma identidade secreta Um lugar só seu Você desce aqui E não tem ninguém Te olhando Ninguém observando Não tem? Pergunta o Dan Nos últimos dias Sinto como se algo Observasse todos Os meus movimentos Fala ele Enquanto ele sobe Em a escada Dan Você parece rocharte Esse papo De matador De mascarada Não faz sentido Pensa bem John John deixou a terra Por livre espontânea vontade E pelo amor de Deus Rocharte Rocharte foi pego Cometendo assassinato Cadê a conspiração? Eu não estava Pensando no matador Mas Fala o Dan Sei lá Aquele crime do Rocharte Pareceu esquisito O que foi de atirar Em alguém Isso é comum demais Bom Está quase na hora Do noticiário Das seis Quero um café Pergunta o Dan Claro Preto Como diabo Doce como um beijo Fala Larry Preto como diabo Você é racista Doce como um beijo Como? Fala ele Jeito polonês De dizer Sem leite Dois cubos De açúcar E tu polonês De dizer Sem leite Ou seja Café puro Dois cubos De açúcar Dois cubos É doce Assim Não sei Mas é Sem leite É café preto Ah por acaso Você viu o pacote Que chegou pra mim? Pergunta Larry Não Não vi Fala o Dan Minhas roupas Enviadas da Rockefeller Meu antigo uniforme Coisa do tipo Ah sim E uma carta Dizendo que não tenho Câncer Espero que não se importe De eu ter dado O seu endereço Fique à vontade Olha Não sou solitário Assim por opção Não Fique à vontade Olha Não sou solitário Assim por opção Bom Eu não quero atrapalhar Seu trabalho Ou coisa parecida Fala Larry O que você faz mesmo? Não muita coisa Às vezes escrevo artigos Para revistas Ornitológicas De pássaros Jura? Faz muito isso? Pergunta Larry Enquanto liga a TV Aí na TV Mais recente De uma série De incêndios Em cortiços Supostamente provocados Para remover inquilinos E ela continua perguntando Que nada Não Ele fala Que nada O Dan fala Que nada Eu não escrevo Desde abril Muita gente acha O assunto Uma chatice Sobre pássaros E aí no noticiário Enquanto isso Continua as investigações Do justiceiro capturado Rochard Aí o Dan entra Com café Com chá Sei lá Café Café Em geral Fala ele Sempre que eu Mencionou Ornitologia As pessoas se calam E ela Lá Hoje a polícia Permitiu jornalistas No apartamento De Rochard Cujo verdadeiro nome É Walter Joseph Kovacs Aí o noticiário Sua zeladora Dolores Sharp Descreveu Kovacs Como um nazista Pervertido E diz que ele é Diz que ele A assediava sexualmente Ah eu sabia Fala alguém aqui E aí Ela mostrou Pilhas de literatura Direitista Inclusive Edições antigas De New Frontiersman 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 No apartamento Do Rochard E a para E a gente vai Para a página 222 pessoas A gente vai parar Na página 222 Com o noticiário Falando mal Do Rochard Enquanto o Larry E o Coruja O Dan Trocam ideia No apartamento deles Ouvindo as As notícias Sobre o Afeganistão A guerra E tal E tal E tal E tal E tal E aí Na página 222 A gente lê Na aula que vem Tá Maus aí Acabou o tempo Aí a outra metade Da aula é plantão De dúvidas Como sempre Tá Então é isso pessoas Obrigado pela presença E até semana que vem Valeus aí Falou pessoal Acabei aqui Para de gravar Também com o Bess Um momento Então pessoas do Bess Grato pela presença Até a aula que vem Na semana que vem Com mais leitura De Watchmen Ok Valeu Até mais E aí O que é isso?